Oi gata, tudo bem? Oi gata, tudo bem? Fala gatinhas, como é que vocês estão? E aí gatas, tudo bom? E aí gatas, tudo bem? Oi 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 gatas, tudo bem? Se você fez seu BC há pouco tempo, provavelmente você deve estar procurando tudo sobre o crescimento capilar. Deve estar doido pro seu cabelo crescer, né? Eu já recebi alguns comentários, algumas mensagens pedindo pra falar sobre esse assunto, dar algumas dicas sobre o crescimento capilar. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso, crescimento capilar. Pra começar o vídeo, eu já quero te falar uma coisa que já vai te deixar muito feliz. Só de você ter tomado a iniciativa de parar de usar química, de parar de usar secador, chapinha, o seu cabelo já vai crescer mais forte. Porque quando a gente usa química ou qualquer coisa que esquente o nosso cabelo, a gente danifica ele, as pontinhas começam a quebrar e é onde a gente tem aquela sensação de que o cabelo não cresce. A partir do momento que você assumiu o seu cabelo natural, você vai parar de fazer tudo isso e consequentemente o seu cabelo vai ficar mais forte e vai crescer mais rápido também. Mas o mais importante é a alimentação, porque o nosso cabelo vai crescer de dentro pra fora. Então se a gente estiver saudável de dentro pra fora, o nosso cabelo vai crescer mais forte, não é? Eu fiz umas pesquisas e vi que alguns alimentos ajudam no crescimento do cabelo. Como o ovo, que ele é rico em vitamina A. A laranja, que é rica em vitamina C. Uma coisa que eu gosto muito também, eu vi que é muito bom pra ajudar no crescimento, é a linhaça. Você pode comer ela com banana, pode fazer bolo, o que você quiser. Ela não tem gosto, então se você misturar com qualquer coisa fica gostoso. E o abacate também é muito bom, porque ele tem aquela gordura natural. E essa gordura natural também ajuda o nosso cabelo a produzir a oleosidade natural dele e consequentemente ele ficar mais hidratado e mais forte também. Em relação às vitaminas, também é muito bom, mas é importante que você procure um médico pra que ele passe a vitamina correta pra você, pra necessidade do seu corpo. Procure uma dermatologista que também vai te ajudar. Sempre procure um médico quando se tratar de remédio, tá bom? Não tome por conta própria porque é um pouco perigoso. Você pode tomar algum tipo de vitamina que o seu corpo não esteja precisando. Então é importante que você vá no médico. Uma dica muito boa é massagear o couro cabeludo. Você pode passar óleo na sua mão e massagear o seu couro cabeludo assim, em movimentos circulares. Mas é legal também você fazer isso de cabeça pra baixo. Então você vira a cabeça pra baixo e faz esse movimento. Você pode fazer isso quantas vezes ao dia você lembrar de fazer na hora de dormir. Eu sempre esqueço de fazer durante o dia. Então o que eu faço? Na hora que eu lavo meu cabelo, eu faço isso com shampoo. Porque o shampoo já não é legal a gente passar ele nas pontas do cabelo. Então eu lavo só a minha raiz com o shampoo, sempre com a cabeça ao contrário, fazendo esses movimentos. E como eu lavo duas, três vezes na semana, eu realmente tô vendo bastante resultado. Cuidar do fio do seu cabelo também é muito importante. Você vai cuidar da alimentação pra ele crescer forte. Mas se você não cuidar do que já cresceu, principalmente as pontas, que é aquele cabelo velho que a gente fala, ele vai começar a quebrar e, consequentemente, você vai ter a sensação de que o seu cabelo não tá crescendo. Então cuide dos fios, faça muita hidratação, nutrição, reconstrução, pesquise sobre o cronograma capilar. Se você quiser saber mais sobre isso também, eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês acessarem. Entender um pouquinho mais sobre o cronograma capilar. Mas cuide do seu fio pra ele se manter forte. Ele querer ser forte e se manter forte, tá? Gente, tem uma coisa que pode ser que seja da minha cabeça. Pode. Mas eu acho que fez efeito. E acho que já fazia efeito há muito tempo. Minha mãe também falava muito isso. Que quando eu comecei a prender o meu cabelo, consegui prender mesmo, fazer coca abacaxi, eu comecei a sentir que meu cabelo tá crescendo mais. Quando eu era ovinha, com 9 anos, eu vivia de trança. Minha mãe só fazia trança no meu cabelo. E eu tinha um cabelo enorme. Meu cabelo era na cintura. De tanta trança que minha mãe fazia, ela falava isso. Que quanto mais prende, né? Porque a gente meio que estica a raiz do cabelo. Mais rápido ele cresce. E como tá calor e agora eu consigo prender, eu vi o de coca abacaxi e realmente eu achei que ele deu uma crescida. Por último, mas não menos importante, relaxa. Não fica se preocupando com o crescimento, senão quanto mais você ficar desolada, mais vai demorar pro seu cabelo crescer. Então aproveita essa fase, curta muito essa fase, cuide do seu cabelo. Você vai ver que quando você desencanar, o seu cabelo vai crescer assim, ó. Rapidinho. E aí, o que você achou do vídeo? O que você achou das dicas? Fala pra mim aqui nos comentários se você vai usar essas dicas que eu falei pra você. E daqui a algum tempo eu volto sumir pra me contar o resultado do crescimento do seu cabelo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Esse penteado aqui que eu tô, eu fiz um vídeo que eu postei lá no meu Facebook, na minha página, né, no Facebook, que é a Franforte. Então se você quiser aprender a fazer esse penteado, que é um penteado bem sofisticado pra festa, com natura, casamento, madrinha, você vai lá, digita a Franforte que vai aparecer no canal, você vai achar esse penteado. Não esquece de deixar o seu like, de interagir comigo, deixar o like e comentar pra você receber notificações dos vídeos, de se inscrever no canal pra fortalecer aqui nossa amizade, fazer essa família crescer e de me seguir nas redes sociais. Então é isso, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!